E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro Altas loucurinhas, já não odeio comprar bebida Hoje a brevezinha vai gerar E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro Altas loucurinhas, já não odeio comprar bebida Hoje a brevezinha vai gerar Asca! E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as toque, toque do estrangeiro Altas loucurinhas, já não odeio comprar bebida Hoje a brevezinha vai gerar E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as toque, toque do estrangeiro Altas loucurinhas, já não odeio comprar bebida Hoje a brevezinha vai gerar E já bó, E pál meu filho Palav dei Tolberto, essa é a Tula Tama na所 Celurai do fimzinho Repertorio do реально Tama na bola Tama na bola Tama na bola Tama na bola Tama na bola